Aqui que a gente sai de Minas Gerais e vai lá para Castro, nos Campos Gerais, região dos Campos Gerais, na Castrolândia, onde acontece o Agro Mais. A colonização holandesa aí é muito forte, os holandeses são muito tecnificados em produção e comandam a Castrolândia, que é a cooperativa que organiza tudo isso aí. Eu já estive duas vezes aí. Ô, Vinícius Marra, bom dia, Vinícius Marra. O bom é que você tem barba, sua barba te protege um pouquinho do frio. Mas alguém andou falando por aqui que você estava de luvinha hoje, de manhã cedo. Cadê a luvinha? E gorrinho, você está usando também ou não? Oi, Tavinho. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Dia a Dia Rural. Primeiro, quero desejar uma boa volta das férias para você aí, você voltando a comandar o Dia a Dia Rural, seja muito bem-vindo novamente. Estava de luva, sim, mas eu tirei, sabe por quê? É muita mensagem aqui que tem que dar pelo WhatsApp, aí tem que ficar tirando a luva, colocando a luva, não dá. O pessoal da produção aqui não dá moleza, não. Tem que estar respondendo toda hora aí mensagem. Então, eu falei, vou tirar essa luva e vou encarar o frio. Sem luva, inclusive, aparece a sua aliança aqui, que a esposa é ciumenta em casa. Escuta, a Cris Bertelli acabou de sair daqui, ela, mais a Maron, a Cláudia, e mais a menina do balde de leite lá, esqueci o nome dela. A Mariane. E já estão pegando a estrada aí para encontrar com vocês aí, também passar esses dias aí pelo AgroLeite. Mas já te amolei demais, conta para... É que eu estou com vontade de falar, Vinícius. Quando você volta das férias, você volta um papagaio. Voltou, né? Ah, voltei, eu estou... Isso é bom. Ô, Michael, fica quieto aí, ô, Michael. Percebemos o quê? Esses chatos continuam aqui, Vinícius? Fica quieto aí, Michael. Percebemos. Eu tenho uma hora e quarenta aqui, eu falo quanto eu quero. Entendeu? Ainda mais com o Vinícius Marra, que é meu amigo, que está lá no AgroLeite. Manda um abraço aí para todos os pessoal do AgroLeite, que eu conheço bem essa turma aí. Mas conta para mim aí, dá as novidades. Eu vou sair daqui, porque senão eles vão continuar me criticando ali. Pessoal enxerido. É com você, Vinícius. Não. Tá, conto sim. Inclusive, a Cris está vindo porque o Terra Viva, está entre os três finalistas aí do troféu AgroLeite, que será anunciado amanhã. Então, vamos torcer aí para todos aí do Canal Terra Viva, que a gente possa ser homenageado e premiado. Vamos aguardar. A expectativa está boa. Agora, falando especificamente aqui da feira, está vindo mais um ano de AgroLeite. Essa feira muito importante, principalmente nessa parte técnica, de tecnologia. A gente sabe que daqui saem muitas novidades, que ajudam o produtor rural a aumentar a sua produtividade, diminuir um pouco os custos de produção, que pesa bastante para ele. E a expectativa é muito boa por aqui. Eu vou pedir para o Paulinho até mostrar um pouquinho para a gente como é que está o parque. Olha, o pessoal está chegando agora. Como eu disse, muito frio por aqui hoje. Estava cerca de 14 graus. E o tempo está um pouquinho fechado. Mas isso não desanima o pessoal que vem para poder realmente acompanhar essas novidades. A expectativa é que passe por aqui mais de 100 mil pessoas. E hoje, lembrando também que a abertura oficial acontece às três horas da tarde e vai ter a presença do ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que está cumprindo uma agenda aqui no Paraná. Mas vamos conversar um pouquinho aqui com o Evanil. O Evanil Campos é diretor da ST Genetics Brasil e ele participa sempre aqui do AgroLeite, justamente porque a empresa dele, a empresa que ele é diretor, traz muitas novidades com relação à genética, tecnologia voltada mesmo para a genética, para a biotecnologia. Evanil, muito obrigado por atender a gente. Bom dia para você. Hoje, o que se fala em tecnologia, nós não temos volta. Quer dizer, o produtor precisa dessa tecnologia. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho da importância dessa feira para divulgar esse trabalho tão cuidadoso que vocês fazem durante todo o ano para poder apresentar para o produtor. Bom dia, primeiro a todos os telespectadores do canal Terra Viva. Sim, a AgroLeite é uma feira referência. Nós, como empresa, participamos desde 2015. É a feira de maior visibilidade para a nossa empresa. E, com certeza, a gente aproveita esse momento para divulgar essas novas tecnologias que estão aí à disposição do produtor de leite. Não só do produtor de leite, mas do produtor de corte também. Mas quem utiliza hoje com maior intensidade é o produtor de leite. E a nossa orientação hoje é que se faça teste genômico. Essa talvez seja a tecnologia que todas as empresas estejam falando e aplicando aí no campo. Fala um pouquinho desse trabalho que a ST Genetics desenvolve. É tão importante também nessa questão de genômica. Bom, a ST, na realidade, é uma empresa de biotecnologia que também vende sêmen. É uma empresa de inovação tecnológica, então está sempre trazendo novidades para o mercado. Nós temos a sexagem de sêmen e somos hoje a única empresa de comercialização genética que tem uma empresa própria de avaliação de teste genômico. O teste genômico, na realidade, é importantíssimo porque ele dá um raio-x muito preciso da propriedade. E com isso, você consegue estratificar suas vacas de maneira com que a sua ponta você vai reproduzir e reproduzir o que você tem de melhor na sua propriedade. E as do meio para baixo, você pode decidir que elas vão ser somente uma barriga de aluguel. Elas são descarte genético, porém, permanecem produzindo leite, porque elas estão recebendo um embrião de melhor qualidade genética. e também o que está acontecendo hoje em dia é utilizar sêmen de touros de carne na vaca leiteira. Essa é uma tendência muito atual aqui no Brasil, nos Estados Unidos já é um pouco mais de realidade, mas aqui no Brasil as empresas já entenderam e também estamos aplicando esta tecnologia para se produzir um bezerro de corte oriundo de uma vaca leiteira. Rapidamente para a gente, o mercado, como é que vocês estão avaliando nesse momento, os negócios também, a feira ela proporciona isso, mas de olho no mercado em crescimento, principalmente na venda de sêmen. Sim, com certeza. No ano passado já houve um crescimento no segmento leiteiro, já houve um crescimento bastante interessante, já alcançou a casa dos dois dígitos, esse primeiro semestre me parece que a tendência é seguir, então é um momento bom para o segmento leiteiro e nós temos que aproveitar. Eu vejo a atividade leiteira no Brasil cada vez mais profissionalizada. Então a utilização dessas novas tecnologias é fundamental para a pessoa se manter no mercado e produzindo com mais eficiência. A gente costuma dizer que o teste genômico, voltando ao assunto do teste genômico, ele não vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. Ele não vai deixar com que você deixe o dinheiro em cima da mesa. Então você enxerga exatamente o que você tem e o que você precisa fazer para seguir melhorando dentro da sua atividade. Quero agradecer muito sua participação com a gente no Dia a Dia Rural de hoje e desejar uma ótima feira para vocês, um bom agro leite. Muito obrigado, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Atenção. É isso, Tavinho. Muitas novidades por aqui, principalmente nessa parte tecnológica. E lembrando que durante toda a semana, até sexta-feira, a gente vai estar aqui trazendo todas essas novidades para o programa. Tá bom? Voltamos com você aí no estúdio. Leitura. Leitura.